Pintou o Penta aqui no SBT Fiat Palio EL Agora com motor 1.6 Agora o Vitória Gol É do Vitória Aqui não Deu nome da fera Abrindo o placar Aqui no Barradão Tá indo o gameplay Na saída do Clemer Com calma, com categoria Rolou, rolou, rolou Para o fundo da rede do Flamengo Mais uma vez Pra você no replay 1 para o Vitória 0 para o Flamengo Tava tentando o Aguinaldo 1, 2, 3 Na quarta Colocou na rede Aos 31 minutos dessa primeira etapa 1 Vitória 0 Flamengo, Orlando Duarte Agora sim o Aguinaldo Já tem uma marcação De dois homens em cima dele A sobra Gol Golaço Fernando Um foguetasso de fora da área A sobra Bateu de esquerda Sem chances para a Clemer Que golaço Que golaço Fernando é o nome da fera Uma sobra de bola Quem estava brigando por ela O Aguinaldo E o foguetasso do Fernando E o Carline já dizia Carline Esse é o chutador do Vitória Encheu Tem o domínio do jogo Tem o domínio do placar Olha o esquerdinha Já deixou na saudade Alberto Vai embora o esquerdinha Olha o cruzamento Passou Gol É do Vitória Alex é o nome da fera Ô defesa Assim vai matar o Clemer Assim vai matar a torcida do Flamengo Passou como o quis o esquerdinha Um, dois, ninguém cortou Aí, o que aconteceu? O Alex falou Olha, desse jeito eu vou sair pro abraço É o terceiro do Vitória Acreditem Vitória tem três O Flamengo tem zero Olha o Alex Olha o Alex Olha o gol Gol É do Vitória Alex é o nome da fera Com categoria Com consciência Na saída do Clemer Ele levanta mais uma vez Um barradão Aqui em Salvador Alex é o nome da... ...ada violenta e desnecessária Tem mais vitória De fora da área Gol É do Vitória Tácio De fora da área Tive a impressão de bater em alguém essa bola E tirar o Clemer do lance É o quinto É o quinto O Vitória agora tem um, dois, três, quatro, cinco Aos trinta e dois minutos do segundo tempo Que festa vai fazendo o Vitória pra cima do Flamengo Cinco Cinco a zero Na reabertura do barradão De fora da área Bateu o Tácio Tive a impressão de tocar na zaga do Flamengo Já vai olhando no seu cronômetro José Marcelino Tavares Final de jogo aqui no barradão Vitória cinco Flamengo Zero A festa da torcida do Vitória Ricardo Carlini Tá aí Romário saindo nervoso O Vitória foi bem superior e fez cinco gols Poderia ter feito até mais Não, mas faz parte Aí o Romário saindo completamente transtornado É, vai brigando aqui fora do campo com a imprensa Mas tinha que ter brigado mais era dentro do campo Não tem que ficar transtornado Tem que jogar mais dentro do campo Tá certo? Foi marcado Tá aqui o Júnior, o Júnior Baiano E aí Júnior? O que que aconteceu com a defesa? Cinco Com a defesa? Tá nervoso, nervosizinho Nervoso e mal educado Mal educado e nervoso Mas e os vitoriosos, hein Carlini? Eles devem estar alegres, né? Vamos seguir pra lá Tá aí o Chiquinho Esquerdinha Tá aqui o esquerdo